Bom, eu estou muito honrado em participar dessa entrevista para a Academia de Sobranagem de Medicina, porque realmente era uma honraria que eu, quando iniciei a minha vocação médica, não pensei em obter. E vamos começar então por mim mesmo. Eu sou o Lúcio Bacos, sou ocupante da cadeira número 5 da Academia de Medicina e eu nasci na Itália, numa cidade chamada Zara, que atualmente pertence à Croácia, depois da guerra, para iniciar para a Croácia. E chama-se Zara, atualmente. E eu nasci em 18 de novembro de 1942. Com um ano de idade, por causa da guerra, nós tivemos que sair da cidade, a cidade foi muito destruída. E nós fomos então para a Itália, para a Península Italiana, em 1943. Eu tinha um ano e dez dias. E nos radicamos na região do Vêneto, porque tínhamos parentes por lá, então ficava mais prático, ter um lar que nos acolhesse lá. E principalmente na cidade de Treviso, onde eu morei até 1951. Lá em Treviso, fiz início da minha escola primária, fui alfabetizado em italiano, obviamente, e fiz três anos de primário naquela ocasião. Até que em 1951 surgiu a oportunidade de emigração. Então a família resolveu emigrar e veio para o Brasil. Especificamente para Porto Alegre, porque o pai, de origem, ele era engenheiro naval. Mas aqui não ia, na verdade, em diploma nenhum, porque não tinha nada de navio, porque era por aí que Porto Alegre. Mas ele teve um contrato com a firma de Tônus Miqueleto. Era o Tônus Mito, atualmente, né? Miqueleto. Então ele veio para cá, nos estabelecemos aqui em Porto Alegre. Eu continuei o estudo primário no Colégio Concórdia, aqui em Porto Alegre, perto de casa. Então nós morávamos no quarto distrito. E era um edifício interessante, porque ele foi construído por um imigrante italiano da Calabria. Então ele reunia por ali pessoas que tinham ligação com a Itália e com a Calabria. E no térreo, no piso de baixo, tinha duas lojas. Era um armazém secos e molhados da época, né? E uma loja de ativos de noivas, ativos nupciais. O do armazém, ele era um italiano, um calabrese. E ele quis trazer a família para cá, depois de emigrar. E parte da família, que era uma irmã que era médica e um irmão que era padre, né? Vieram para Porto Alegre. A irmã veio com todo o arsenal de livros da medicina da Arábia. E lá, né? Só que veio a revalidar o diploma. E ela revalidou o diploma, ela chegou a clínica em Porto Alegre. Mas os livros não cabiam no apartamento deles lá de baixo, da loja. Então deixaram lá em casa. E deixaram onde os livros? No meu quarto. Tinha mais espaço. Então os livros da doutora, né? Que morava no período, no apartamento de baixo, junto com o irmão, ficaram no meu quarto. E eu me dei. Eu estava com 13 para 14 anos naquela época. Então me deliciava com os livros de anatomia, fisiologia, embriologia, ginecociccia. Então o livro para mim era um mundo novo que se descortinava. E eu achava ótimo. Eu achei muito interessante aquelas coisas. Tanto que no ginásio eu gostava muito de biologia. Porque eu tinha até o substrato em casa para poder estudar bastante em livros de qualidade. Bom. Tem uma história muito interessante que o meu pai, Antônio, ele tinha um problema no dedo, um cisto, que antigamente se chamava de cisto sebáceo, hoje é um cisto epiderme. E a doutora disse, não, eu vou te operar isso aqui, não tem problema. Então a gente improvisou uma sala de cirurgia na cozinha do apartamento. E ela operou então, estava operando direitinho lá o meu pai, eu cuidando, olhando, achando muito interessante, ela cortando e divulgindo e tal. Nessa hora faltou luz. Quem ficou de auxiliar dela? Eu, evidentemente, quem que se tiver. Aí eu fiquei, não, tinha velas naquela época. Tinha no abismo, tinha velas. Então, botei umas velas ali por perto e fiquei lá, então, fazendo a cirurgia com ela, auxiliando, secando o sangue e aproximando a luz e dando instrumentos e de instrumentador a cirurgia no dedo do pai. Então, aquilo lá, realmente, foi o embrião da minha vocação médica. Bom, continuei os estados no colégio de concórdia. Aí, depois, no secundário, eu fui para o colégio de castigos. Tinha sido, sabidamente, era um colégio padrão do estado, inclusive, muitas boas cabeças da medicina, até o Moacir Sclier, formou na minha época, e eu, né? Então, nas várias turmas do científico. E aí, eu fiz o exame de ingresso para o Julinho, que se fazia naquela ocasião. Já era no prédio do, que atualmente é o arquivo público, ali na Riachoeiro, que tinha queimado, o original, na João Pessoa. Então, eu fiz ali o... e ingressei logo no prédio novo, em 1961. Aí, então, no Julinho, então, eu pegava o monte, ia até o Julinho, dois bondes naquela ocasião, né? Era o São João e era o Partenon, o Aglório, o que fosse. E aí, então, eu ia voltar e voltava de bondes o tempo todo. Então, me criei nos bondes daquela época, em 60, terminou o Julinho. E eu estudei... eu não fiz cursinho naquela época, eu estudei por conta própria, né? E, surpreendentemente, passei no vestibular da ONU. O meu irmão, o Guido, já tinha passado no vestibular de direito, que ele fez carreira de direito, e aí eu entrei, porque naquela época, em 61, foi quando começou o primeiro ano da faculdade católica mesmo. Então, eu tive duas opções. Digo, será que eu me escrevo no vestibular da URGS, ou da católica? Não, católica eu não conheço, não sei. Meu irmão já tinha entrado na URGS, no direito. Ah, vamos fazer só na URGS. E fiz. E deu certo. Então, eu entrei lá dentro. Uma turma muito boa, a TM66, uma turma que teve muitos destaques dentro da medicina, inclusive, colegas nossos acadêmicos, né? Tem várias da minha turma de formando, a TM66, e fiz o curso. Como grande parte dos acadêmicos que entram e querem fazer medicina, a ideia, assim, é ser cirurgião. Eu opero, resolvo o problema da cirurgia. E eu entrei com a ideia de ser cirurgião. Até quando eu passei pela cirurgia, eu não achei tão entusiasmante, assim, a especialidade. Eu não sei se foi, porque como foi dado na época, eu tive pouco acesso, realmente, à parte mais, digamos assim, mais técnica, etc., porque como acadêmico eu não tinha muita participação. Eu gostei, achei bom, mas não era bem o que eu queria. Aí pensei, bom, quem sabe eu vou fazer gineca obstetrícia. Lembrando lá da doutoria, da doutora, né? Que também tem cirurgia, pode ser que eu goste, então, disso aqui também. Então, finalmente, até um estágio, um estágio por conta da maternidade mais autótica, na Santa Casa, e auxiliei fórceps, partos, as episiotomias eu fazia para os residentes, né? Que não queriam fazer, faziam parto, fazia episiotomia, e eu fazia episiotomia. Então, participei muito da parte obstétrica, né, da minha formação. Mas tinha um detalhe, quando eu tinha passado pela dermatologia, eu fui muito bem acolhido, naquela ocasião, pelos professores, o professor Clóvis Bopp, que era o catedrático da época, né, e pelos seus assistentes, o Dr. César Bernardi, que foi nosso colega da Academia de Medicina. Enfim, eu fui muito bem recebido, eu vi um ambiente muito simpático, e as doenças dermatológicas que se apresentavam naquela ocasião, que não tinha nada estético, né, as doenças dermatológicas eram muito atraentes, porque me fascinou aquele polimorfismo, aquela quantidade de doenças interessantes, e que tinha ligação com o corpo como um todo, não era uma coisa só visível, estética, e sim ligada a doenças sistêmicas. E eu gostei daquilo, né, tanto que eu, muitas vezes, eu tinha uma folguinha dentro do estágio de ginecologia obstetrícia, eu ia para o ambulatório de dermatologia para atender lá embaixo, ajudar a atender o atendimento dermatológico. Até me chegou um ponto e eu disse, ah, mas o cara é a minha, eu acho que não é o que eu quero fazer gineco, e fui fazer dermatologia. Daí que entrou, entrou a dermatologia na minha carreira. E naquela ocasião, inclusive, assim, eu fiz, isso é uma coisa interessante de ser comentada, nessa mesma ocasião, quando me formei, em 66, estava começando a residência médica, em vários setores, cirurgia, clínica, cardiologia, etc. E a dermatologia conseguiu duas vagas. Eu já era monitor da cadeira de dermatologia, que o professor Clóvis Lopes tinha convidado a ser monitor, quando acadêmico ainda, e aí abriu residência de duas vagas. Então, eu e o doutor Cláudio Bartelli, meu colega de turma também, foram os dois primeiros residentes em dermatologia do Estado. A residência abriu conosco. E naquela época, a residência não era do hospital, e sim, era a residência da universidade. Então, são perigosos. Ela tinha um pezinho na universidade. E naquela ocasião, a gente fazia o seguinte, tinha uma enfermaria, o professor Clóvis Lopes tinha uma enfermaria, com 30 leitos para homens na Santa Casa de Firmaria 5. E desses 30 leitos, 15 eram sob meia responsabilidade e 15, o doutor Cláudio Bartelli. Então, as doenças que se internavam na época, eram anseníase, antigamente se chamava de lepra, lepra, pênfigos, o fogo selvagem, outros pênfigos, tratamento de sífilis também se fazia lá, câncer cutâneo, lupus eritematoso sistêmico, então, várias doenças, digamos assim, dermatológicas, que têm ligação com o todo. Não inestéticas, assim, doença mesmo. Escabiose, muitas vezes se tratava também, chamada sanacrostosa, que é uma forma de baixa imunidade da escabiose. E assim, hoje em dia, se conhece quase 2 mil doenças dermatológicas, diferentes, pequenas, grandes tumores, mais de 2 mil doenças dermatológicas. Então, aquele polimorfismo é inesgotável, por isso que eu gosto da dermatologia. Na determinada residência médica, surge a possibilidade de ser contratado, de ingressar na universidade, como auxiliar de ensino superior. Na docência, aí entra na docência. Na docência, entra na docência, na ensino superior. Isso foi até por indicação, naquela época não se fazia concurso. Fiz concurso para professor assistente. Aí sim, fizemos concurso para oficializar aquela coisa toda. Depois fui para professor adjunto e mais tarde, eu cheguei lá, mais tarde, lá perto de 90, fui para professor titular. Em 1979, eu entrei na universidade como professor de ensino superior. Na URSS. Na URSS. E lá fiquei o tempo todo. Em 1971, eu tive a oportunidade, com bolsa, para ir à Inglaterra, na Universidade de Cambridge, no Ardenbrookes Hospital, que o chefe de serviço lá era o doutor Arthur James Rook. E ele era o editor do livro que era a Bíblia da Dermatologia da época, que era o Textbook of Dermatology, que começou com dois volumes, atualmente está em quatro. Ou seja, viu como a coisa aumentou com o progresso da Dermatologia. Bom, então, atraído pela Bíblia da Dermatologia, eu falei, eu vou fazer um estágio com esse camarada lá. E consegui a produção e fui lá para o Inglaterra. Fiquei um ano letivo lá em Cambridge, aprendendo coisas lá. Muito bem. E lá, eu trabalhei, meu trabalho de conclusão do curso que eu fiz lá, foi sobre melanomas. Foi o primeiro trabalho epidemiológico de melanomas na Inglaterra com a nova classificação histológica do Wallace Clark. Então, foi o primeiro trabalho. Até foi publicado, foi citado no livro do Rook, que até eu contribui como parte num capítulo do livro que me atrapalha. na volta que começou a minha ideia de fazer o mestrado, porque o meu título, digamos, da Inglaterra não chegava a ter massa crítica para o mestrado. Aí que eu resolvi fazer o mestrado e o mestrado, doutorado, nos mesmos. Aí tem umas coisas interessantes. em seguida, na década de 70, mais ou menos, começou a pós-graduação na universidade. O mestrado e doutorado. Tinha muitos setores que já tinham seu mestrado, já tinham seu doutorado e a dermatologia não tinha. Então, o professor Bope resolveu montar um grupo de professores que já estavam lá, eu incluso também, que propôs um projeto de mestrado em dermatologia, que não foi aceito por falta de massa crítica. Quer dizer, dentro do corpo clínico não tinha doutores nem mestres. Então, só tinha um de notório saber, que era ele, e nós éramos assistentes. então não saí o tal do mestrado. Mas eu fiquei com a pulga até a doutoria. Digo, não, eu vou me diferenciar um pouco desse grupo e eu vou querer que se faça um mestrado nessa área. E resolvi fazer mestrado. Como? Aproveitando parte das disciplinas básicas do mestrado, da URGS, aqui em Porto Alegre, e o resto no mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque eu tinha muitas pessoas conhecidas lá, muitas pessoas, muitas pessoas ligadas à dermatologia conosco, professores que até foram meus orientadores e tudo. Então, eu fazia disciplinas básicas aqui em Porto Alegre. E as específicas ia para o Rio de Janeiro, ficava lá a frente das disciplinas e voltava. Esse custo de viagem, que não foi fácil, foi solicitado pela CAPES. A CAPES me deu essa bolsa para poder fazer então o mestrado no Rio de Janeiro. então as passagens de avião na época na bolsa dava, hoje não daria, na época dava. Bom, então assim eu fiz, é verdade. Só que para o doutorado, a minha dissertação, a minha tese, perdão, era sobre anseníase. Era um trabalho experimental com a reação leprumina-reação e nervos cutâneos e para provar o que eu queria, eu tinha que fazer trabalho de imunistoquímica e tinha que fazer trabalho de micropia eletrônica. Então, a parte de, digamos, de imunopatologia, quem fez foi a doutora Lígia Cotinho, nossa também colega da academia, né, em Porto Alegre mesmo, que fez comigo, e a parte de micropia eletrônica eu fiz na Inglaterra. Aí entrou, novamente, bolsa da CAPES, fazer o doutorado de sanduíche. Então, doutorado de sanduíche, então eu fui para o London School of Hygiene and Tropical Medicine, que tinha condições de fazer, porque eu trabalho em medicina tropical, e aliás, aconteceu uma coisa muito interessante com a minha micropia eletrônica, eu não tinha ideia de como se fazia, porque aqui era micropia eletrônica na UBS era assim, tinha um grupo que trabalhava com isso, mas para pesquisas específicas, e a minha não, era mais específica ainda que não entraria nas pesquisas que estavam aprovadas aqui. Eu cheguei lá e disse, olha, eu não sei fazer micropia eletrônica, então vai aprender. Então eu tive que aprender como se fazia o processamento, colocar nos bloquinhos de epóxi, enfim, todas essas coisas colocando retícula e trabalhei com o meu meu escopo eletrônico. Uma manhã, estou trabalhando com o meu escopo eletrônico, aprendi a trabalhar, e o que acontece? Ficou tudo preto. Ai, 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 se foi meu doutorado, como é que eu vou fazer? Porque se estragou um aparelho, não vão me dar outro, evidentemente. Aí falei com o técnico, o chefe, que era meu orientador lá na liga do aparelho, não tem problema, isso aqui é um bolo que com o tempo gasta. Então a gente troca, isso aí não tem problema. Eu pensei, bom, se for no Brasil, vai levar uns seis meses. Nessa altura eu estou mal. E eu sei que na mesma tarde estava funcionando o desenvolvimento de um escopo eletrônico, que me deu só para mim. Então, seja, muito bem. E fiz o meu trabalho todo, fiz, né, até destruí. Eu defendi, então, o meu estado e o doutorado no Rio de Janeiro, então, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, conclui. Graças à Bolsa Sanduíche da CAC. E com isso, então, eu voltei mais titulado. Mais titulado. E nesse momento começou, no Hospital de Clínicas, o pós-graduação em Medicina, com áreas de concentração. E eu propus, então, abrir áreas de concentração para a dermatologia. E começou e está funcionando até agora. Então, o mestrado em, quer dizer, pós-graduação em áreas de concentração de dermatologia, eu iniciei, então, na minha volta da Inglaterra. Mais titulado do que antes que eu tinha voltado. Esse mestrado, então, em doutorado, eu participei enquanto estava nativo. Depois que eu aposentei, em Alain Alain, eu encerrei. Então, o Douglas, quem está dando continuidade agora é o meu filho, o Renato, que também é professor da Universidade, também é dermatologista, então, ele está dando continuidade ao meu trabalho. Nesse permeio, além, digamos, de iniciar isso aqui, eu tinha feito o trabalho de milanomas na Inglaterra, a primeira vez, e, na volta para o Brasil, já na década de 90, eu vi que tinha alguns colegas do país trabalhando com isso aqui também, que aqui era bem no início. E eu resolvi fazer um congresso, que foi a primeira conferência nacional de milanomas, que foi no Hospital de Clínicas, aqui em Porto Alegre, em 1996. Então, eu convidei colegas interessados de várias partes do país e vieram me prestigiar aqui, assim, sem custos, sem nada, era essa naquela época, milanoma não atraía ninguém, não é verdade? Não tinha um interesse, o laboratório não patrocinava nada. Aliás, o único patrocínio que eu consegui foram duas térmicas de café do Laboratório Rocha. Ninguém, mas tudo danado. Saiu a conferência. E a conferência de milanoma deu origem ao chamado hoje o GBM, Grupo Brasileiro de Milanovas, que agora está com fama até internacional, o fato do grupo do milanoma no mundo inteiro, a sede em São Paulo atualmente, porque, claro, o poder aquisitivo está em São Paulo. Então, eu iniciei com a nossa jornada modesta no Hospital de Clínicas, que foi a primeira conferência na sala de milanomas. Tempo de acadêmica, lá pelo quinto, quarto, quinto ano da faculdade, não, no quarto, quarto ano da faculdade, eu tinha que ter alguma forma de sustento, né? Não era só do papai, né? Que eu dependia. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no Instituto de Patologia. O Instituto de Patologia, que naquela ocasião eram dois sócios majoritários, eram o doutor Martin Graudens, já falecido, e o doutor Luiz Alberto Fagundes. E eu fazia macroscopia de todas as peças cirúrgicas, então eu dava uma entrada nas peças, fazia os cortes que necessário, para processar tudo, para ir para a lâmina e para ir para o diagnóstico. E eu pegava todas as partes de as peças biópsis de pele que vinham e acompanhava e acompanhava até o diagnóstico. Então eu fiz a minha formação em dermatopatologia também. E naquela ocasião, a melhor dermatopatologista que tinha na época era a doutora Gisela, que trabalhava no Torvalau, no mesmo laboratório. Então trabalhamos junto na parte ginecológica do Graudens e a parte geral do Luiz Alberto Fagundes. E aí teve um momento que os sócios se dissociaram, então o estudo de patologia ficou como tal, com o Graudens, e o Fagundes colocou o laboratório chamado Patologistas Reunidos, que tem até hoje. Eu fui com o Reunidos, então a gente meio que se separou. Eu mantive a formação em dermatopatologia. Essa formação em dermatopatologia me rendeu frutos muito bons, que eu entrei no meio de dermatopatologia, inclusive do pessoal do Rio de Janeiro, que foi a minha melhor delegação, a dermatopatologia do Rio de Janeiro, que eu fazia a patologia da Santa Casa. Na enfermaria 5, do professor Bope, naquela ocasião, eu fui patologista dele. Então eu vi, talvez, 40 mil biópsias de pele naquele período que eu fiquei lá dentro. Porque eu fiquei na Santa Casa, na enfermaria 5, até 1982. Em 1982, o doutor Jorge Grosso, que era nosso acadêmico falecido em acidente, era chefe de clínicas, era diretor de clínicas do hospital de clínicas. E ele me disse, o Bacos, é inadmissível que o hospital da escola da URGS não tenha um serviço de dermatologia funcionante. Então ele vem para cá que nós vamos fazer, vamos abrir um serviço. Então, eu realmente, em 1982, saí da Santa Casa e fui para o hospital de clínicas e abri o serviço de dermatologia que funciona até hoje. O meu mestrado eu fiz um trabalho de pesquisa na literatura de todos os casos de um tumor chamado tumor grânulo celular ou chuanoma grânulo celular. Esse é um tumor que dá, não sabe bem a origem, mas parece ser de banha de nervo, que é muito comum dar na mucosa oral, na língua, mas pode dar na pele também. E geralmente ele é solitário, mas em alguns casos ele é múltiplo. E eu notei uma coisa interessante, que a minha paciente tinha cento e tantos tumores pelo corpo inteiro. Interessante, eu achei que ela era um pouco diferente dos outros. Ela tinha alterações de face, alterações esqueléticas, ela tinha deformidades esqueléticas, ela tinha alterações neurológicas quando era criança, tinha convulsões, ela tinha alterações cardiovasculares. Tinha que engraçado, isso aí parece uma coisa sindrômica. E pesquei na literatura e vi, naquela ocasião, 13 casos isolados, com mesmas características, que não juntaram como se fosse uma síndrome. Então, eu juntei esses casos e mais o meu e publiquei isso aqui, propondo que isso talvez fosse uma síndrome. Então, é uma síndrome dos tumores dos tumores grandocelulares e múltiplos cutâneos, com alterações neurológicas, faciais, cardiovasculares e esqueléticas, e ósseas. Isso pode ser uma síndrome. Propondo que fosse considerada a possibilidade que seja uma síndrome nova, não ainda reconhecida. E ficou por isso mesmo, publicado. Anos depois, um grupo italiano publicou mais um caso, semelhante ao meu, e propondo no trabalho deles que, como eu tinha sido o primeiro a levantar a lerp, que eu vou ter essa história toda, que fosse proposto o nome síndrome de Bacchus para esse tipo de situação. Que honraria, hein? Não sei se vingou. Não sei se hoje em dia não me deu trabalho de perguntar se isso foi reconhecido. Mas para ser reconhecido vai levar muito tempo ainda. Em muitos casos, tem que aparecer. Certamente, foi a bondade dos italianos. Bondade dos italianos lá. Aliás, isso é uma coisa interessante que me estimulou muito a fazer o pós-graduação em outro estado que tinha condições de me acolher foi a minha esposa. A minha esposa era a Margarete, o nome dela, Marquiori Bacchus. Ela era professora de história. E ela fez o mestrado dela na PUC e fez o doutorado em história econômica na USP, em São Paulo. E ela ia para São Paulo e voltava. Ia para São Paulo e voltava com bolsa também. se eu era pequeno, eu não recordo, quando era bom. E ela que me estimulou a fazer o que não faz também. No Rio de Janeiro tem muito conhecido lá. Foi isso que me estimulou a missão. A missão. E nós temos dois filhos, o Renato, que é o mais velho, que é médico, dermatologista também e professor do URGS também. E o Maurício, que não fez a carreira na medicina, ele disse, olha, não gosto das coisas de vocês aí. Então, ele foi para a parte de administração e atualmente ele tem uma das gerências comerciais do grupo Iguatemi. Iguatemi. É outra área, é uma coisa diferente. Pois na academia, realmente, foi uma surpresa que foi a convite de várias pessoas, dentre os quais eu destacaria o doutor Carlos Huberto Valau e também o doutor Aloysio Achute. Eu participei da gestão do doutor Carlos Gottschal, eu era tesoureiro, e o Gottschal foi professor na universidade. E o Achute eu conhecia porque a primeira mulher do meu irmão, que ele era divorciado, a primeira mulher do meu irmão, ela é ainda farmacêutica, e ela trabalhava na sessão de radisótopos da tireoide, de captação da tireoide da enfermaria 38 do professor Farako. E na enxergaria 38 de laboratório de radisótopos e a Neuza era encarregada disso aqui. E o Achute trabalhava lá com o Olá. Então eu conheci o Achute lá. sempre tive uma ligação até bem familiar com o Achute, tinha muito contato com os dois por causa da minha ex-cunhada.